Música Como te pôs separar aos morangos? Bom, eu antes de fazer morangos com açúcar, eu era modelo, fazia passareles e entretanto o meu agente da parte de artistas... Mas em que agência? Caráter Models E ainda estou na Caráter Models e ele disse-me, pá, olha, não sei quem faz o K5 pós-morangos e eu, não, estás mais é maluco, porque tipo, passam 600 pessoas a concorrer ao mais ainda por cima para o papel de protagonista Entretanto, ok, fui mesmo naquela, vá, aventura, fui fazer o K5 pós-morangos, passei a partir daí, protagonista, comecei a gravar, a gravar, a ganhar experiência a trabalhar com atores mais velhos, comecei a gostar realmente da profissão e agora pronto, é um ciclo Eu acho que morangos com açúcar é uma grande escola, acima de tudo é uma aprendizagem no trabalho, porque nós temos experiências com atores muito mais velhos temos uma pressão gigantesca sobre nós, tanto a nível de privacidade, como de trabalho até mesmo, portanto, liga tudo um bocado à parte psicológica e à parte profissional portanto, é fabuloso, morangos com açúcar é fabuloso, realmente Já te conhecias os Açores mais propriamente, sigam-lhes a ilha de São Miguel? Não, é a primeira vez que estou cá Estou a adorar os Açores, atenção, porque é tudo muito verde e é tudo ainda muito vila, entre aspas não tem nada a ver com Lisboa, cidade, prédios, etc e é a primeira vez e é o primeiro dia que estou cá ou seja, ainda quero desfrutar mais um bocadinho dos Açores e conhecer um bocadinho melhor as pessoas a paisagem, o mar E já sabes o que é que vais pedir ao Barbas? Ao Barbas? Ao Pai Natal, é o que vocês dizem Eu, por acaso, ligo ao Natal mesmo somente na parte familiar nunca ligo muita prenda, quer dizer, quando era puto lá curti a prendas e não sei o quê só que não tenho nenhuma prenda em especial quero estar com a família, estar tranquilo numa boa, não é aquela coisa material, não tenho muita calão de material E sempre acreditaste no Pai Natal? Ah, acreditei, pai, até aos 4 anos, ainda fui um bocadinho burrinho até a essa altura acreditei no gajo, até que vi que era o meu Pai, o Pai Natal, pronto, esquece Sabes dançar? Dou uns toques, dou uns toques de dança Então dá-nos uns toques, vá lá Não, não vou dar... Não, fica, eu sou um bocado acanhado, um bocado tímido até Não parece, mas sou E o que andas a fazer atualmente? É assim, eu acabei agora uma novela nova, uma minissérie para a TV de vampiros O Destino Imortal Entretanto, agora tenho mais duas propostas televisivas Tenho outra de cinema, no qual tenho de escolher entre as três Ou posso fazer duas ao mesmo tempo, ainda não sei Isso é algo que ainda vou definir, mas sobre isso não quer falar já Porque tudo o que é futuro eu não gosto de falar Só quando tenho o papel na mão assinado E bora lá trabalhar, bora lá arranjar aquela personagem Aí sim, fala à vontade Tá feito?